Abraça alguém e diz Deus vai mover aqui nessa noite E Ele vai mover pra mim Você pode se sentar A Bíblia diz em Gênesis que Ele criou de manhã até o entardecer E a manhã e o entardecer foi o primeiro dia Então Deus começou tudo no escuro Ninguém nunca tinha visto Homem não tinha sido feito pra ser pra mim Por isso que o coração de Deus muitas vezes não é visto por nós Mas Deus quando começa a revelar uma ideia ou uma revelação Mas não é geralmente visto naquele momento Porque é no escuro que Deus fertiliza a semente E eu acredito que nessa noite Deus está fertilizando uma semente O que Ele vai fazer com o povo dele Nesse tempo Nesse lugar Para cada um de vocês Você talvez não possa ver Talvez você não sinta Mas você deve acreditar Mas você deve acreditar Porque a sua crença Que Deus está movendo Deus está trabalhando Deus está trabalhando Ele vai vir aqui de pecar A promessa de Deus E bring it out of darkness na fé de unidão até a luz many people I'm going to tell you the idea many people want to just get saved and come out of the dark and be a who's who but God's not transforming them in the womb yet which is the darkness muitas pessoas querem receber Deus, receber a salvação ser uma pessoa conhecida iria sair para a luz mas Deus ainda não terminou de formar eles no feito você não sabe o que Deus está criando quando Ele está em silêncio mas aqueles que têm ouvidos para ouvir sempre vão estar ouvindo sempre vão estar olhando porque é isso que a fé faz e ouve Ele vigia e Ele é movido e Deus moveu na face da profundidade algo que nunca tinha sido formado antes foi criado mas começou no ser de Deus Ele começou a criar fazer planos sabia o que Ele queria e quando Ele falou isso aconteceu quando Ele falou isso aconteceu quando Ele falou isso aconteceu muitas noites eu andei pelos chãos orando às vezes pela noite às vezes pela noite toda Deus me usa à noite porque é assim que é os momentos difíceis é ali que você sente que Deus não está movendo é ali que você sente que nada vai acontecer para você mas Deus cria uma antecipação e você começa a antecipar quando você caminha com Deus eu não vou pelo que eu vejo eu não vou pelo que eu estou ouvindo a palavra de Deus disse que Ele dá as ideias que buscam Ele grandiosamente eu vou continuar buscando Ele eu vou continuar buscando Ele eu não vou soltar eu não vou soltar porque Ele prometeu Ele prometeu para me galatear para me galatear para me galatear se eu procurar Ele se eu busca Ele Deus está buscando pessoas para procurar a face Dele sentir o coração Dele e mover com o Espírito de Deus mover com o Espírito de Deus aleluia 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 quando Deus termina de formar o que Ele tem para você vai parecer como Ele se você tentar pular com Ele antes de ser formado você não vai ser completo você fica com o Senhor você guarda as promessas então quando Deus estiver preparado para mover com você não vai ser um trabalho da carne mas um trabalho do Espírito e vai parecer como Jesus e vai parecer como Jesus vai parecer como Jesus vai parecer como Jesus vai parecer como Jesus Jesus mudou os elementos Jesus mudou os elementos Ele andou nas águas Ele andou nas águas Ele saiu do túmulo não tem como parar não tem fim tem um início mas não tem fim porque estamos saindo do mundo natural into the supernatural as sobrenatural and we're walking into the eternal estamos sentando para o eterno aleluia se você negar o tempo da escuridão na sua vida se você negar o tempo da escuridão na sua vida se você negar o tempo da escuridão na sua vida você está negando a natureza real de Cristo que está sendo gerada nós não queremos nos mover fora dele nós não queremos nos parecer como nós porque a Bíblia diz que sem ele nós não conseguimos fazer nada amém? amém? então quando você nasce pelo Espírito vai parecer como Jesus e você pode segurar ou soltar mas do mesmo jeito está independente de você mesmo se você reparar isso pertence ao Pai toda obra sai da boca do Pai levanta as coisas que precisam ser levantadas e volta ao Pai que te veio aleluia o que você tem que não recebeu dele? nada Então a glória volta para Deus Todo sacrifício volta para Deus E tem um lugar em Deus Quando você se dá tudo Você não se segura de nada É o lugar onde Ele fertiliza o Filho do Espírito É o lugar onde Ele fertiliza o ventre do Espírito E aí vem a transição Entre a divina natureza de Deus E um redeemed heart E o que acontece É que algo Vira real aos olhos Deus está no meio de uma forma sobrenatural Deus está no meio de uma forma sobrenatural Nesses tempos Levantando pessoas sobrenaturais Eles não se importam em cair Eles não se importam em cair Eles não lembram se você não lembra do nome deles Porque quando você se desfaz de você mesmo E você vai para tudo com Jesus E você se dá de tudo Aí está a vida divina de Deus Te levanta Aí você vira ressuscitado com Jesus Você nunca vai saber da ressurreição Você nunca vai saber o que a ressurreição é Até você morrer Até você morrer Você nunca vai apreciar a ressurreição Você nunca vai saber como é Você nunca vai saber como é To have the full power of God Working in your life E saber como é O quanto é completo de Deus Trabalhar na sua vida There is no tree Or flower Or grass Or anything That cannot be done With the seed That goes into the earth And the house It must die first You know there are people in countries Where they are not free to do what we are doing here tonight They have to go inside of places Like in a cave It's that way in China They have to meet in secret They can't see out loud They can't worship out loud But there is no church in the world more powerful than the Chinese church They carry the form of a laid down Jesus Christ And they go out as missionaries All across the world And it was done in secret But it will be revealed Oh women Aleluia Aleluia Now if they will put on my picture of the wheel If they have Praise the Lord As I said earlier God created in the darkness How many do you see Those can be all The best can be done This is the wheel Of Elijah Elijah Ezequiel Excuse me Ezequiel Ezequiel This is the wheel This is the wheel That is before God's presence Eze é a rod Desatjones A presença de Deus Always moving Sempre mover Always turning Sempre mover Never standing still Nunca há É a parte criativa de Deus. Aqui no meio. It tells this wheel where to go. It tells a wind to go. It tells it how to go. And the Bible said when the wheel moves. The cherubim and the seraphim move with it. Never on its own. It is totally connected to him. And when he moves. When God sends forth a command. The wheels move. With the will of God. This is the will of God in the middle. And this part of the wheel is what turns. Because you. And me. Are on a journey. We are pilgrims. We are not of this earth. The Bible said Abraham looked for a city whose builder and maker was God. The Bible says that Abraham procurou a city. With the creator and creator for God. Amen. Amen. And so we wait on God. So we wait on God. In the quiet. In the quiet. With no one looking. With no one looking. With no one looking. And you're meeting business with God. And you're meeting business with God. You may walk in a season of your life. And it's the same for a long time. You can't wait on your life. It can be the same for a long time. But suddenly. But suddenly. God sends out a word. I'm talking about a word. Let there be light. Let there be light. Let there be. Let there be. And that command comes from the center of the wheel. And when the sun comes from the center of the wheel. It starts a motion. Começa a mover. It begins a pilgrimage. Começa a peregrinação. You begin to think the natural. You're going to the supernatural. You're going to the supernatural. Soprenatural. Now you begin to pray God's prayers. Agora você começa a orar os orações de Deus. According to the wheel in the middle. De acordo com a bota no meio. Which is the will of God. Que é a vontade de Deus. Aleluia! Que é a vontade de Deus! A vontade de Deus gira tudo. E muitas vezes nós estamos passando por muitas coisas. And I picture like this. We're holding on to the wheel. God, I'm going to go where you want me to go. I'm going to do what you want me to do. I'm in the dark right now. Maybe my face is down in the dirt. Maybe I can't see the light of day. But I'm not letting go of God's will. Mas eu não vou soltar a vontade de Deus. I'm not letting go of God's will. Eu não vou soltar a vontade de Deus. Porque quando o coração de Deus começa a girar. Essa roda vai começar a não vir. E eu vou mudar daqui. Para mais cima. Mas eu preciso ser crucificado o suficiente. Que eu sei uma jornada. Que a roda continua girando. Então eu não posso nem começar a descer de novo. Mas dessa vez. Eu percebo. Que Deus fez quando eu estava aqui antes. Como Ele salvou minha família. Como Ele mudou meu coração. Como Ele me deu uma nova vida. Então agora eu estou com a regret. De eu começar a descer novamente. Eu aprendo. Que esse é o lugar de nascença. Que esse é o lugar de nascença. Que esse é o lugar de nascença. Até a gente começar a pisar. Até a eternidade. A roda está longeando o meu coração. Está rodando o caminho. Onde não tem caminho. É que não tem caminho. Hold on to the wheel. Segure na roda. Hold on to the wheel. Segure na roda. Hold on to the wheel. Segure na roda. Let God process you. Deixa Deus te processar. So that what comes out of the womb is holy. Então para que o caminho que saia do bem e seja seu. Amen. I feel the wheel turning tonight. I feel the wheel turning tonight. And there's fire coming off of it. And I'm speaking to you right now. there is a fire of God and it's turning in these people here it's turning in these people here because God is bringing forth a new thing something that you've never seen pastor, something you've never known is about to be revealed revelation only comes with full light if you walk in a room and it's still a little dark you can't see clearly but joy comes in the morning and your eyes are going to see clearly oh I thought I was standing here but I'm standing here God is going to give a full revelation of what's in his heart do you want God's heart do you want to pray eternal prayers so that when God begins to move the wheel you're so attached with the heart of God then that's going to direct you now you need to go here now you need to talk to this person now you need to pray for that person when you're connected with the sensor of the wheel when you're connected with the sensor of the wheel your life will make progress sua vida vai começar a fazer progresso your life will make progress sua vida vai começar a fazer progresso if God were not moving up and down and up and down and up and down we would be standing still but God is ready to travel he wants to take you from where you started he has a progression he has an intention he has a divine order he knows what he created you for and he knows the best way to get you from here to here there's no one like Jesus no one like Jesus and every time you make a conscious decision I'm not going to listen to the voice of the enemy I'm not going to feel depressed I'm not going to think bad about that person I'm not going to let the devil take my joy I'm not going to let the enemy cause me to disconnect because that will hinder my journey I want to get to the other side I want to get to the other side I want to get to the other side we're traveling, we're pilgrims are you on your way somewhere? or are you lost? if you're lost come to the center of the hill come to Jesus come to Jesus and I speak now over this neighborhood and I command every demon power to bow your knees in the name of Jesus what begins small will be big because it will be connected to the perfect will of God and nothing but nothing can hinder or stop or influence what God began I command every demon power to fall get out of the way because here comes the wheel here comes the wheel here comes the wheel and where the wheel goes the devil is crushed destroyed where the wheel goes the presence of God goes and it defies all darkness every darkness must yield before light light takes over darkness light takes over darkness light takes over darkness and there's so much light in here tonight Tem tanta luz aqui nessa noite Eu desejo que você veja o que eu estou vendo agora Tem muitos anjos aqui agora Eu quero que você se veja o que eu estou vendo agora Deus está movendo agora Eu pedi os anjos de Deus Para tocar cada um aqui Toda doença Toda doença Toda doença Eu pedi que você Para sair do nome de Deus Você não é bem-vindo aqui Você não é bem-vindo aqui dentro de Jesus Então vá! 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 E você está cansado de andar onde você tem andado E você está cansado de andar onde você tem andado E você está cansado de andar onde você tem andado E você está cansado de se segurar E você está cansado de entrar na boca Because as it goes Porque as it goes O fogo vai tirar mais e mais The more you blow on fire The greater it becomes e o suspiro significa espírito o espírito de Deus é suspirar no seu fogo e causar a parada da roda a começar a girar na sua vida e onde você está segurado onde o inimigo te colocou em um lugar onde você é inscrito em situações que são inscritas é o mesmo tempo de dois anos Deus quer conectar a roda Deus quer conectar a roda ao seu coração para que ele possa mover sair do fogo sair do medo sair do medo sair das coisas que te tem feito confuso todo espírito de confusão eu te ordeno para fora agora aleluia in this time é tempo for the sons of God para os filhos de Deus to rise up para se levantar and be connected ser conectado com o coração do Pai as Jesus prayed not my will but thine be done let it be the same on earth as it is in heaven I don't know how you feel tonight I don't know how you feel tonight I don't know how you feel tonight but there's nothing in this world 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 that I desire my eyes are on heavenly things God gave me a commission Deus me deu a missão get a people sent out for me coloca pessoas para fazer o rei de Pai get a people that love my name chame pessoas que sabem o meu nome get a people out of the world and into the eternal let me deitar so that my fire can consume them so that my fire can consume them so they can tear the devil's kingdom down so they can tear the devil's kingdom down oh my God I come against the spirit of suicide right now I will control the spirit of suicide right now I command the spirit of death to leave I command the spirit of death to leave Go! Fight! Go! Fight!! Go! Fight!! Go! Fight!!! Go! Fight!!! I command the spirit of infirmity. Let go of the people. Solve this. Let go of the people. Let go of the people. Get out of their bodies! Get out of their minds. Get out of their hearts! Espírito for me Go 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 In the name of Jesus Every spirit that has set you back And you keep going backwards instead of forwards Every spirit that sets you back I speak to you now I speak to you now Your spirit of setback I command you to leave God's people I command your chains to fall To be broken In the name of Jesus No more setback No more setback No more setback We speak to all mindsets Come into alignment With the presence of God Come into alignment Lord I ask you Put your hand on your head Break all mindsets That have led me and misdirected me Break me free So I can attach to the wheel I don't want to look at things Through my eyes Anymore than his Make me one The mind of Christ I put out the mind of Christ I put out the mind of Christ In the name of Jesus Amen Now in the spirit realm Now in the spirit realm right now There's a war I see the war I see the war I see the war I see the war You make up your mind You decide When you leave this place tonight You're going to say no To your own habits Those things They're like a catalyst Something that starts Something going Like a habit That starts you On a wrong track It gets you caught up You make up your mind tonight I'm on a journey I'm on my way to another city Another country Another place And all the dirt that I pick up down here It's going to start falling off As I begin to rise As I begin to go As the fire of God starts to come I'm going to be an overcomer I'm going to be an overcomer I'm going to be an overcomer Now I come against all human powers That have possessed your reasoning In Jesus' name You will think the way God thinks You will feel the way God feels You will continue your journey And no matter what happens You will continue to hold on You will not let go But you'll come into your new day You will come into your new day We will not jump off the wheel Because the only place to go When you jump off the wheel Is down At least with the wheel You're going to go back up again Even if you go down You're going to come back up again Because what God began in you Porque o que Deus começou em você He is able to finish Ele é capaz de finalizar I'm going to tell you one more thing tonight To give you hope Israel was in captivity For 430 years The wheel was not moving Israel estava cativo Durante 430 anos A roda não estava mexendo But the Bible said There was a cry heard Israel began to cry out to God Israel começou a ficar mad There was something in their hearts That was tired of the 430 years of slavery And somebody began to get the picture That nothing was going to change Until they got a hold of God Jehovah And something began to change In Israel Because out of the womb of the Spirit Came something that would look like the Father And his name was Moses And he became the deliverer Amen For 430 years That wheel did not turn But when God heard the cry That was attached to the heart of God God raised up Moses And he said Now take my people out of here It's time to cross over Jordan It's time to come into their inheritance Jesus is your inheritance Jesus is your destiny Your destiny So this human Is not a place on earth No God It's a place in heaven No God Your destiny So this human Is not a ministry No God It's a man No woman And his name is Jesus Jesus Your inheritance Is not to be found In this earth But it's to be found In the person of Jesus Christ Raise your hands and say Jesus Thank you For the wheel That is always turning Let me hold on to it Until the day you come In the name of Jesus Amen 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 Amen